Você quer deixar sua casa aconchegante, confortável, elegante, maravilhosa e com alto estilo de decoração? Entregue a chave para a Duneli Casa. Localizada na rua mais badalada do decor paulistano, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1718, e a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2069, o telefone é 30627549, a casa dos seus sonhos está aqui, Duneli Casa.